Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão 49. A questão diz assim, recentemente foi instalada em Passo Fundo uma ciclovia para que a população possa andar de bicicleta. Imagine que, em um final de semana, pai e filho resolveram dar uma volta, cada um com sua bicicleta, andando lado a lado com a mesma velocidade. Admitindo que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho, pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai, em relação às rodas do filho, giram com... Então, a gente tem que lembrar o seguinte. O problema falou que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro da roda da bicicleta do filho, e que eles andam lado a lado com a mesma velocidade. Então, pensa assim, se eu disser que P é pai e F é filho, quando o problema falou que eles têm a mesma velocidade, então eu posso dizer que a velocidade do pai é igual à velocidade do filho. Porém, ele falou que a roda do pai, vamos botar aqui, roda do pai, tem o dobro da roda do filho. Então, aqui, eu posso dizer que a roda do filho é RF. Certo? Então, a gente já pode aproveitar e pensar o seguinte. Se o diâmetro é o dobro, o raio também vai ser o dobro. Então, eu posso dizer que o raio do pai vai ser igual ao dobro da roda do filho. E aí, o problema quer saber o seguinte. Em relação à frequência e em relação à velocidade angular, está vendo? Frequência e velocidade angular. Frequência e velocidade angular. Então, a gente tem que lembrar lá do movimento circular, que diz assim, como eu gosto de falar, para obter o angular, pega-se o linear e divide pelo raio. Beleza? Então, o que eu sei? Eu sei que a velocidade angular do pai sobre a velocidade angular do filho vai ser igual a V, pois as velocidades são iguais, divididos por... Para o pai, eu tenho duas vezes o raio do filho. E aqui, eu tenho o raio do filho. Então, a gente pode dizer o quê? Que repete a primeira... Aqui é a velocidade, né? Repete a primeira, que é V sobre duas vezes o raio do filho, vezes o raio do filho, divididos por quem? Pela velocidade. Então, eu posso dizer que angular do pai sobre angular do filho vai ser igual... Simplifico o V com V, o RF com RF. É igual a 1 meio. Ou seja, a velocidade angular do pai vai ser igual à velocidade angular do filho sobre 2. Ou seja, a velocidade angular do pai é metade da velocidade angular do filho. Agora, o que a gente pode dizer em relação à frequência? A gente tem que lembrar, lá do movimento uniforme, que velocidade linear é igual a 2π raio frequência. Então, eu posso dizer o seguinte, que a velocidade linear do pai é igual à velocidade linear do filho, porque ele falou aqui que eles andam com a mesma velocidade. Então, vai ficar assim, ó, 2π raio do pai vezes frequência do pai vai ser igual a 2π raio do filho frequência do filho. já corto os 2π, né? O raio do pai é 2 vezes o raio do filho. Então, eu vou ter a frequência do pai que vai ser igual ao raio do filho vezes a frequência do filho. Simplifica-se esses RF e eu chego à conclusão que a frequência do pai vai ser a metade da frequência do filho também. Então, a gente pode dizer o quê? Que vai ser o dobro da frequência? Não, está errado. É a metade da frequência e a metade da velocidade angular. Resposta, a letra B. A metade da frequência e a mesma velocidade angular está errado. A mesma frequência está errado. A mesma frequência e o dobro da angular também está errado. Por isso que a resposta é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.